Você acha o chau-chau uma raça perigosa ou que tem algum transtorno emocional? Sim, qualquer cão que não for socializado e criado corretamente pode ter problemas de conduta. Uma prova de cães bem criados eram os cachorros de Freud. Isso mesmo, Freud, o pai da psicanálise, era apaixonado pela raça e teve diversos chau-chaus. Yolfe foi uma de seus chaus, que inclusive ajudava Freud em suas sessões com seus pacientes. Muitas vezes Yolfe sentava-se em sessão de terapia e Freud notou que a presença de chacadela ajudava a reduzir a tensão na sala. Os pacientes se abriam mais quando Yolfe estava lá, principalmente crianças e adolescentes. Ela não julgava e era uma observadora focada e silenciosa. Yolfe também era um bom indicador do estado mental dos pacientes de Freud. Ela se sentava mais longe do sofá dependendo da ansiedade do paciente. Se um paciente estivesse deprimido, Yolfe se sentava perto dele, disponível para acariciar. Yolfe também era uma cronometrista surpreendentemente precisa, bocejando e caminhando até a porta na marca de 50 minutos. E aí, você faria terapia com uma psicochal? 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 E aí, você faria terapia com uma psicochal?